Eu voltei sozinho na biblioteca dos túneis do Vaticano. A verdadeira história da humanidade tem sido guardada lá por séculos. E eu sei que sua origem é a dissidência do Império Romano. Essa não é a verdadeira origem. Ele está de volta. O senhor poderia me explicar o porquê de um anel semelhante ao seu em uma cena de crime? Garota, onde você pensa que vai? Episódio 5 Babilônia Disponível e exclusivo Univer Video 1, 2, 3, 4 Alberto